Oi galera, eu sou o Júnior Vieira e estou aqui em Belo Horizonte, em um dos cartões postais da capital mineira, a Praça da Estação, aonde nós vamos embarcar para uma viagem muito bacana para Ipatinga, no Vale do Aço. E nós vamos viajar de trem, é isso mesmo, uma das viagens que vai emocionar você e vai mostrar como é bonita a natureza. Nós não vamos pegar aplicativo de ônibus, de carona, nada disso, muito menos avião, nós vamos de trem. São milhares e milhares de quilômetros de ferrovia que nós vamos embarcar em uma viagem maravilhosa. E você é o meu convidado, vem comigo! E você é o meu convidado, vem comigo! Um cenário de tirar o chapéu, fazendo com que a nossa viagem continuasse sendo inesquecível. Além disso, a Vale destinou um espaço especial e exclusivo para cadeirantes, facilitando ainda mais o seu acesso durante toda a viagem. Bom, eu estou aqui no corredor que dividiu um vagão para o outro. Muita gente vem para cá para poder admirar ainda mais a beleza que é essa viagem de trem. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho a deliciosa comida que é servida no restaurante aqui. Então não vai perder e vamos ver qual vai ser o prato de hoje. Sai daí! Música 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 E na hora que bate aquela fome, eles também pensaram bem, eles também pensaram bem nisso. E reservaram dois vagões para o consumo dos clientes, um restaurante e uma lanchonete. Música A hora do almoço é a mais gostosa para quem viaja de trem, mas infelizmente hoje não vai dar tempo para a gente poder almoçar aqui no trem. Mas o cardápio é muito bacana, são diferentes pratos que variam de R$15 a R$27. E vale lembrar que bebida e a sobremesa não está inclusa no pacote, tá ok? Então se você vai viajar de trem, recomendo que você almoce aqui no Estação do Sabor, tenho certeza que você vai adorar. Vamos continuar a viagem porque o nosso destino de Ipatinga está chegando. Música E para você que está acompanhando o vídeo aí, não esquece de inscrever no nosso canal e a gente vai mostrar para vocês um pouquinho mais dessa viagem de trem aqui na Vale para Ipatinga. Então não sai daí e vai curtindo cada paisagem mais bonita do que a outra. Música E chegamos em Ipatinga no Vale do Aço, essa cidade maravilhosa, mega quente. Eu sempre falo que se a gente jogar um ovo no asfalto aqui em Ipatinga, é perigoso esse ovo fritar. A nossa passagem por Belo Horizonte foi muito gostosa. Hoje no vídeo nós mostramos para vocês uma deliciosa viagem de trem direto de Belo Horizonte até nosso destino final aqui em Ipatinga no Vale do Aço. Espero que vocês aí de casa tenham gostado dessa viagem. Faça bastante viagens assim como essa de trem para conhecer lugares bacanas e cidades muito especiais. Vale lembrar gente que essa passagem de trem você pode conhecer também e embarcar para Vitória no Espírito Santo. Então é muito bacana, então não perca tempo, procura aí no Google, saiba mais informações sobre essas viagens de trem. Eu tenho certeza que você e do canal vai gostar muito. Eu fico por aqui, queria agradecer a sua participação. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.